O piloto americano que tentou desligar os motores de um avião em pleno voo enquanto voava como passageiro compareceu nesta terça-feira pela primeira vez a um tribunal em Portland, no estado do Oregon. Segundo a imprensa americana, Joseph Emerson alegou inocência em sua primeira apresentação ao tribunal. No último domingo, os pilotos que operavam o avião tiraram Joseph da cabine de comando depois que ele se lançou em direção aos controles que poderiam ter cortado o combustível dos motores. Emerson, que contou à polícia ter passado 40 horas sem dormir, também tentou abrir uma porta de emergência na parte traseira do avião e a tripulação teve que segurá-lo durante uma aterrissagem forçada. Joseph mencionou o uso de cogumelos psicodélicos e disse que foi a primeira vez que ingeriu a substância. O homem de 44 anos foi preso na noite de domingo. Segundo a promotoria, Joseph enfrenta uma acusação federal por interferir com membros da tripulação e auxiliares de voo, também responde a 83 acusações de tentativa de homicídio e uma acusação de pôr em risco uma aeronave.